Podcast Show em Vendas com César Frazão Olá pessoal, bem-vindos a mais um Podcast Show em Vendas. Hoje aqui vamos falar com a liderança de vendas, o pessoal aí que está na coordenação das equipes, supervisores, gerentes, diretores, e também serve para você vendedor que quer um dia se tornar gerente, subir de cargo na empresa, preste atenção a esse assunto que ele é muito útil. Muitos gerentes reclamam comigo da falta de comprometimento dos vendedores. Dizem que a equipe não é comprometida, falta, atrasa, entra, depois sai logo após alguns meses, enfim, há uma falta de comprometimento por parte dos vendedores, é o que eu ouço falar de muitos gerentes. Por que isso ocorre? Ocorre porque está faltando algo, está faltando aí um tempero, alguma coisa para amarrar esse comprometimento. Então eu quero te passar aqui três conselhos para você melhorar o comprometimento do seu vendedor, o engajamento dele aí com a empresa. Vamos lá. Primeiro, deixe claros os objetivos da empresa e os seus objetivos como líder. Embora isso seja uma coisa óbvia, muitos gerentes não passam para as equipes, não passam para os vendedores as metas claras, os objetivos claros. Quer dizer, o vendedor, ele não sabe ao certo o que a empresa está esperando, o que ela quer, o que ela deseja, e com isso há falta de comprometimento. Então seja claro, transparente, absurdamente transparente ao comunicar os objetivos desejados aí para a equipe. Segundo conselho, mostre onde você quer chegar e o que o seu vendedor ganhará com isso. É muito fácil falar para a equipe, gente, vamos aumentar as vendas, precisamos vender um milhão. Vamos lá, preciso de mudança. Agora, pessoal, preste atenção. Se eu sou um vendedor e o gerente fala que precisa faturar um milhão, eu vou ajudá-la, mas eu faço uma pergunta para mim. O que eu ganharei com isso? Mostre ao seu vendedor aonde você quer chegar e, importante, o que o vendedor ganhará com isso se chegar lá com você. Eu só vou te seguir se eu souber onde você irá me levar e o que eu vou ganhar te seguindo. Então essa é uma das maiores causas da falta de comprometimento. Mostre o que o vendedor ganhará se ele seguir você até o lugar que você deseja. E terceiro conselho para aumentar o comprometimento da sua equipe de vendas com você e com a empresa. Amarre a meta da empresa ao sonho do vendedor. Pergunte ao seu vendedor qual o seu sonho, o que você quer da vida, o que te faria feliz, o que você quer para a sua família, para os seus filhos, onde você quer chegar. É muito importante que você se comprometa com o vendedor a ajudá-lo na realização do sonho dele, do sonho pessoal dele. Porque quando metas pessoais e metas da empresa caminham juntas, o comprometimento é muito maior. Tá legal, pessoal? Gente, eu estarei em Guarulhos, num evento no Shopping Maia, sobre liderança, como formar, treinar e dirigir equipes de vendas. É um evento único, limitado a 20 líderes, devido ao espaçamento físico lá do local. Será dentro do Shopping Maia. Faça a sua reserva, a sua inscrição, se você quiser saber mais como liderar uma equipe de vendas. Entre em contato com a Deise, o telefone dela é 11 9-795-478-90. 9-795-478-90. Chama ela no WhatsApp, bate um papo, pega as informações e a programação, que você tem tudo aí para aprofundar nesses assuntos e ter um ano muito bom, um ano diferente. Você sabe que conhecimento é tudo. E não demore, porque é limitado a 20 vagas apenas. Nós passarmos juntos lá, vamos tomar um cafezinho, conversar e se preparar aí para 2022. Será agora em março, logo no comecinho de março. Mais informações com a Deise, tá gente? Pessoal, brigadão, sucesso aí para vocês, hein? Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.